10 pessoas que passeavam em uma lancha morreram no sábado após o desabamento de uma falésia no lago de Furnas em Capitólio, no interior de Minas Gerais. Todas as vítimas já foram identificadas. A última vítima do desabamento de uma falésia em Capitólio foi identificada na tarde desta segunda-feira. As 10 pessoas que morreram no acidente tinham entre 14 e 68 anos e, segundo o corpo de bombeiros, eram familiares e amigos uns dos outros. Na viagem, Michael Douglas comemoraria mais um ano de vida. Comemorou o aniversário dele aqui, fazia 25 anos e aconteceu essa fatalidade aí. Todas as vítimas estavam na mesma embarcação, a mais atingida pela rocha. A lancha era do dono da pousada, onde todos estavam hospedados. Ele era a parente das vítimas. O piloto era funcionário do local. Havia uma embarcação que estava ocupada por 10 integrantes e foram surgindo corpos e fragmentos de corpo. Mais de 30 pessoas ficaram feridas no deslizamento. Nove precisaram ser hospitalizadas. As causas do acidente ainda são investigadas. Bombeiros e especialistas indicam que as fortes chuvas que caíram nos últimos dias no sudeste do Brasil favoreceram o desprendimento do paredão. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, anunciou o fechamento do turismo aquático na cidade. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, anunciou o fechamento do paredão.